Chinaski Não quer filhos nem família pra cuidar Apenas velhas putas qualquer nome pra relaxar Chinaski é um anti-herói misantropo desajustado Perverso com quem o segue, mal justo no que escreve E às vezes você pode ter um pouco de Chinaski e de repente acordar Sem ninguém pra amar Chinaski escreveu a noite inteira sem parar Chinaski não quer filhos nem família pra cuidar Apenas velhas putas qualquer nome pra relaxar Chinaski Se inscreveu a noite inteira sem parar Chinaski Não quer filhos nem família pra cuidar Apenas velhas putas qualquer nome pra relaxar Chinaski ent